Música Bora, bora, bom dia Música Cadê o Rod aí? Chama aí, Rod Música Boa, cadê o Rod? Dá um oi, Rod Música Tentando achar o Rod aqui, mano Música Bom dia, feliz dia dos namorados A todos e todas A todos Namorados, casados E a você que tá sem namorado também Ô galera, quem não tem namorado Quem não tem um parceiro Ou uma parceira aí, ó Amizade também, mano Já manda o FaceTime aí pro amigo Pra amiga Hoje é dia de comemorar afeições Afeições, isso Ô, se eu contar solteiro Eu ia na casa dos amigos mesmo Só beber cachaça com eles Cadê o Rod? O Rod não tô achando O Rod já entrou? Já Rod, meu filho, mandou Mas você não fala oi aí Não fica fácil não, viu, Rod Eu não sei nem acertar no dele Acertar no Danvix Música Vê se ele tá aqui, ó Volta Aqui, ó Música Tá no ringue nem vives A chama, então Deixa eu posicionar aqui já Eeeeeee Bom dia Tudo bem Bom dia Feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados pra vocês também E ainda mais pra vocês, né Recente, tem dois anos de relacionamento Tem quase dez já Então, bem na frente Bem na frente Ó Vamos Família, né Se brincar É Vocês estão preparados aí, Paulinha? Bora Bora Então é o seguinte Vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer primeiro Bom dia, bom dia, gente Bom dia, gente Vamos lá Ó A gente vai fazer aqui, ó Um segurando na mão do outro Perna direita na frente Esquerda atrás Vai afundar saltando Então você vai fazer assim Um Dois Três Trocando de mão Aí Paulinha, segura o pleno Porque ele tem a perna meio pôrbola, tá Pelo amor de Deus Isso é um perigo pra minha vida, gente A gente vai fazer dois ralos disso, né Você vai fazer dez movimentos E aí vai fazer dez burps Cada um faz um Aí desce aqui Aí ela faz Tá Aí eu faço Assim Dez Contando Um Dois Três Então esse é o aquecimento Depois a gente vai para os exercícios Fechou Bora Bora Deixa eu pensar Aqui Não, ele tá bom Bora Bora Baixador Aí Vai Jove Jove O que é isso? 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 O primeiro exercício é muito legal. O Breno fica deitado no chão, como eu vou ficar aqui. Você, Paulinha, vai cruzar o braço firme e segurar. Mostra lá pra ela. Tá. Certo? Ele vai segurar perto do seu cotovelo. Vai colocar as pernas pra trás, ó. Fica em posição de prancha. Tá. E ele desce e faz um supiro com você. Tá bom? Fechou. São 12 movimentos. Aí daqui, ela já senta. Você senta em cima do pé dela. Segura a perna dela aqui embaixo. E ela faz o abdominal. Tá. Beleza? Pra lá, um beijo. São duas vezes isso aí. São 12, 12. 12, 12. Tá. Beleza? Prepara aí. Vai, amor. Quantas vezes? Doze repetições. Faz duas vezes. Duas vezes. Dois ralos. Ô, Breno. Segura ela firme, senão o braço vira. É. Que Deus, Rony. Paulinha, deixa o abdômen bem. Ô, Paulinha, mas qualquer coisa você vai cair na boca dele. Eu sei. Obrigado. Tem que ser beijo, hein? Cadê um beijo? Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Último rabo. O que é isso? Pô, dá medo de cair. Tá cansado, né? Já viu? Boa! Próximo. Calma, vou respirar um pouquinho. E aí, pegou? Deu nu, meu abdômen tá... O abdômen tá doendo, né? Tem que forçar. É, a gente força a hora que a gente ficar aqui, depois a gente faz o abdômen, nossa. Meu abdômen tá doendo. Não, meu também tá doendo. É? Eles ficaram sentadinhos no segundo, né? Bom, a gente treinou 50 vezes à frente, então agora é a vez de vocês mesmos. Tem só? Mais um exercício pra cada um. Vai fazer assim, ó. Deitado. Uma observação, a gente tá aqui treinando, suando. Agora, olha aqui. Olha lá, olha. Ah, olha. A Lívia tá do mesmo jeito lá na sala. Tá igualzinho. Ela tá lá, forgada. O bom, o bom é que ela fica, ela fica boazinha. A Anília, ela quer participar, então ela tem um fulante de você. A Anília não dá pra dar de lado, não. Ó, próximo exercício. Deita. Vai colocar o pé aqui. O pé. 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 Ó, coloca um pouco mais pra baixo do peito do Breno. Olha aqui, ó. O peito tá aqui, coloca um pouco mais pra baixo. São dez repetições. Tá. Levanta. Aí, vai subir. O pé. O pé. Assim, não deu? Assim. Assim, né? Não, não. Não, não. Pera. Merda? Misericórdia. Não dá prazer. Misericórdia. É misericórdia. É misericórdia. Senhor. Ah! Minha perna tá em dia, né? Bora? Bora. Bora. Gente. O Breno tá ligado pra qualquer coisa. Vamos lá. Então, dez, dez pra acabar. Dez, dez. Dez dela. Depois, dez nós. Tá. Prepara aí. Empurra a força, Paulinha. Foi. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Talvez. Talvez. Ô, Breno, não dá medo? Aqui, padrinho, até as mãos. Eu não tô fazendo assim. Ah, eu tô com essa aqui. Vou ter essa confiança. Onde é isso daí? Isso daí que é confiança. Se tivesse brigado, era a boca no chão na hora. É, na hora, na hora. Ó, coloca a câmera mais pra cima agora. Aí. Aí. Aí, louco. São dez, pra acabar. Tem que cair de lá, tem que cair de lá. Equilibra, equilibra. Ai, sem novo. Bora. Foi, dez. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Segura essa perna. Seis. O amor de Deus. Um. Sete. Oito. Nove. Dez. Aqui, ó. Ó, carinho. Ai, que Deus, socorro. Aê, 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 aê. Pronto. Pronto, galera. Pronto. Pronto. Meu Deus. Eu acho que esse é o dia que eu passei mais medo agora, né? É. Ô, Breno, tá testando o treino de perna dele, ó. Ô, Breno. Melhorou o treino da perna, né? Boa. Demais, ó. 50 quilos nas costas. Gente. Obrigado. Foi muito legal. Isso aqui não foi um treino. Foi um teste de relacionamento. Foi um teste. Era pra ver se existia confiança. Teste. Tô com a manhã. Bem, ó. Então aqui, a gente tá finalizando nossa grande rotina aí de lives. Mais de 50 lives. Uma salve, Paulo. Bom, galera. E vocês eram muito solicitadas. É verdade. Ah, porque vocês não treinam agora. Olha, gente. Ó, ou a gente tem que treinar com vocês, ou vestir a roupa de vocês. Era isso. Não, melhor treinar com a gente. Deixem minhas roupas lá, que não ia relaxar tudo. Isso, ó. A gente começa a confundir as calças, né? Não. Pessoal, ó. Então, aí, só de vocês vindo, foi muito legal a gente fechar agora. A galera gostou bastante, ó. Maravilhosa live. E é isso. Foi muito legal. Foi muito legal. E eu amei. Foi divertido demais. Gostou isso. Obrigado por ter participado. Acho que é isso. Obrigado a vocês. Obrigado, Paulinha, aí, pela participação também. Foi muito bom. Eu adorei. Obrigado, obrigado, Paulinha, por você ter vindo aí. Aparecido várias vezes também. É verdade. É, eu dava umas aparições lá, né? Dava umas aparições. Galera, um beijão. Obrigado pra vocês. Obrigado. E feliz dia de namorado pra todos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. 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 Beijo.